A nossa margem de rio era cheia de patinhos, de peixe pulando, de capivara, de paca. Hoje a gente anda na beira do rio e a gente não vê nem rastro mais. Dai um pouco que se tem, oh que tem menos ainda, enriquece nossas dores, dai vida, vida mais bela. Hoje dia 25 de julho fazem seis meses do crime da Vale, seis meses de um crime que ainda continua impune. Não existe nenhum diretor, nenhum presidente da mineradora, reincidente de crimes como este, preso. Então o que o MAB traz é essa questão da injustiça, ainda não houve uma justiça que realmente punisse a Vale. Hoje em dia a gente vive com medo de tudo, do de comer, do de beber, que a gente não confia mais na água que bebe, não confia mais na verdura, que a gente tinha tanto orgulho das hortas que tinha na beirada do rio para comer. Então é o medo. A pescaria é vir na beira do rio olhar a nossa natureza, a beleza que a gente tinha, que hoje a gente não pode nem aproximar do rio, então era a área de lazer completa, a nossa era essa, porque a gente gosta, ama de verdade e muito sentimento também pelas pessoas, pelas percas das pessoas e ver a situação do nosso meio ambiente aqui. Porque há várias pessoas que além de ter perdido familiares, entes queridos, estão a cada dia, assim, entristecidos, estão com o psicológico abalado, de lembranças, lembranças das perdas e lembranças dos momentos horríveis que tivemos aqui, naquele dia 25. É igual, está todo mundo falando, a água está contaminada, está sim, realmente, de manhã você abre a torneira, a água sai toda espumosa, com muito cloro, muito branca, né, e a gente bebe aquela água, faz o almoço, mas já bebe com receio, com medo do que vai ser no outro dia, né, e não tem como explicar, é só quem está aqui para poder saber mesmo o que está acontecendo. O termo da água é que a água da Copasa, a gente está vendo gosto ruim, cheiro ruim da água da Copasa, mas vão lá e eles falam com a gente que a água da Copasa está normal. Então, para nós não está normal, a gente está comprando água mineral, porque a Vale não está fornecendo, então acabou tudo para nós, entendeu? Essa tragédia que aconteceu, eu fiquei completamente, né, isolada, sem renda, Sou mãe de cinco filhos, né, e estou parada, e não tem como explicar a tristeza. Era onde que eu vinha para poder desabafar, para poder pescar, para ganhar pão, cuidar dos meus filhos. Hoje a tristeza é muita, a gente chega aqui, vê só isso aí, só lama e barro, e não tem mais vida no rio, né, é só tristeza. Na bacia do rio Paralpeba são atingidos de formas diferentes, né, desde Brumadinho até a barragem de Três Marias, e o que se estende também para o rio São Francisco. Hoje nós não temos laudos que deem um laudo exato, né, de como que está a situação do rio hoje, da quantidade de metais pesados presentes. Então, isso existe um medo muito grande na bacia do rio Paralpeba em relação à qualidade da água, do solo, dos lençóis freáticos. Então, assim, o medo na bacia do rio Paralpeba hoje é muito grande em relação à qualidade da água. Eu sinto falta de andar com meus filhos na rua, de brincar, de dar liberdade a eles de pegar uma bicicleta, ficar, fazer aquilo que eles não faziam, soltar uma pipa de papagaio, fazer uma caminhada, que a nossa comunidade era, assim, pessoas simples, humildes, que tinham essa vida, né, essa rotina, de manhãzinha fazer uma caminhada pela comunidade, a tardezinha, e nós não temos mais segurança de deixar, de ter essa rotina de volta, de deixar nossos filhos saírem de casa e ir para a rua, brincar como eles brincavam. Na época, a Vale não está fazendo nada, questão da água, questão do auxílio emergencial, questão de infraestrutura, os lugares onde os caminhões passam, as comunidades têm sofrido muito. Ontem mesmo, uma amiga nossa gravou a Vale coletando água do rio, para molhar as ruas da comunidade dele. Então, é um crime continuado. Então, é difícil eu falar o que a Vale faz, pelo contrário, o que ela não tem feito. Porque ela não está nem aí para as comunidades, não está nem aí para os atingidos. Ela passa por cima mesmo, ela finge que não está acontecendo nada mesmo, e ela não tem dó de ninguém. E ainda as famílias que morreram, ainda as famílias que estão na beira do rio, que deixaram de pescar, que deixaram seus alimentos. Para elas, nós não somos nadas. Eu acho que os atingidos, de verdade, estão se organizando sim, estão correndo atrás sim, não só pelos bens material, mas também sentimental. Porque quem ama o rio, vai lutar, vai brigar por ele sim, vai correr atrás sim. Sem o ar, a gente não saberia que a gente era atingido. Porque até então, quando aconteceu o crime, a gente não sabia que a gente era atingido. Para nós, atingido era só quem estava lá, naquela lama, que é também, né, uma tragédia. Mas, foi do MAP que a gente teve consciência. Não, os direitos dos meus filhos estão sendo violados. A gente tem esse crime que, para nós, o leito continua no mesmo lugar, mas é uma coisa que a gente não está vendo. Mas a gente sabe que, se a gente não lutar agora, a gente vai colher uma coisa muito ruim lá na frente. Então, por isso que é a importância do MAP para nós agora. Mostrar que a luta tem que ser agora, não daqui a 40 anos. Que eles vão ter que pagar até o último centavo. Que eles vão doer. A de doer no bolso, a doer deles ver assim, sabe? Que não era como eles imaginavam, não. Que eles não são donos de vidas, eles não são donos de pessoas. E que a justiça seja feita. Que a Vale é assassina. Não atiste o formigueiro Pisa ligeiro, pesa ligeiro Quem não pode ficar atingindo Não atiste o formigueiro Não atiste o formigueiro Quem não pode ficar atingindo Não atiste o formigueiro Obrigado!